Muito bem, muito obrigada. Aqui estamos com o colega Ricardo Patara e eu, Jorge Vila. E vamos muito rapidamente fazer essa atualização sobre o trabalho de ASUAC. ASUAC, muito rápido. A primeira coisa é o ASUAC, o NRO Number Council, que é o Corpo Consultor em Políticas de Recursos Numéricos. Atualmente, somos 15 pessoas no grupo, 3 representantes de cada RIR. E por períodos de 2, 3 anos, é um Corpo Consultor para a Diretoria da ICANN, em questões ligadas à comunidade de números, acompanha o processo de desenvolvimento de políticas no âmbito mundial. E, neste caso, faz a seleção de dois membros para a Diretoria da ICANN e seleciona um membro para o NUNCOM da ICANN. Trabalhamos, basicamente, usando teleconferências e fazemos uma reunião presencial a cada ano. Neste caso, estes são os atuais membros do Conselho. O caso da nossa região, quem trabalha neste momento no Conselho, temos Esteban Lescano, que não sei se está por aqui, estava faz pouco, está Ricardo Patara, estou eu. Neste caso, o Chair do Conselho, neste ano, é Harvey Clément, do RIP, que não sei se está aqui na sala, mas que também tivemos a sorte de que ele veio para a nossa reunião do LACNIC. Então, ele está por aqui para podermos trabalhar um pouco mais em algumas questões pendentes. Então, é uma honra tê-lo por aqui. Neste ano, os vice-presidentes são Ricardo e Nicole Chan do APNIC. São os vice-presidentes. Neste caso, temos um grupo que também se dedica ao desenvolvimento de políticas globais, a fazer o acompanhamento de todo o processo. Neste caso, é uma para discussão de políticas, onde na região... Eu tive que trabalhar ali pela região do LACNIC. A outra questão que eu queria referir é que nosso trabalho, a gente foi procurando torná-lo mais transparente, onde a reunião anual que fazemos, presencial, é aberta a observadores e também as teleconferências mensais que fazemos. Embora, geralmente, é a primeira quarta de cada mês, o cronograma é público. Se vocês estiverem interessados, podem assistir como observadores. E o mailing list que a gente usa para o trabalho diário também está aberto a observadores. Então, podem também fazer suas consultas. Agora, eu passo a palavra ao amigo Ricardo para contar um pouco mais do que está acontecendo com o nosso trabalho. Obrigado, Jorge. Boa tarde. Este sim funciona, é perfeito. Boa tarde. Antes de chegar a um ponto bem interessante, eu queria destacar que temos algumas pessoas indicadas pelo ASO dentro da ICANN. Os dois primeiros são diretores da ICANN, indicados pelo ASO, com o processo de seleção que temos para a diretoria. São duas vagas que podemos indicar. A ASO é independente da ICANN. O número 9, temos Alan Barrett, da África, que conclui seu mandado no próximo ano, 2024. E no ano passado, foi designado Christian Kaufmann para a posição 10. Tem uma outra posição para a NOMCOM, que é um órgão dentro da ICANN, que seleciona pessoas para outros cargos. E também para o Board dentro da ICANN. O NOMCOM, o mandado esquecido, o nome é de Brajé Chayin. É a pessoa que foi designada, mas seu mandado acabou em 2022. Já iniciamos um processo para designar a próxima pessoa. Terminamos o período de chamado a nominações. Agora estamos no processo de avaliação dos candidatos. Esse processo vai de 3 a 17 de maio. Depois tem um processo de votação internar no ASO. E o representante selecionado é anunciado em 26 de maio, mais ou menos. E aí temos o URL onde podemos verificar essas informações, os candidatos. E também, uma vez que tenha sido concluído, o processo de seleção. E essa é a parte que referia antes, que destaca alguns trabalhos que o grupo realizou nesses anos. De fato, bastante trabalho no ano passado, continuamos a fazer. É uma revisão dos procedimentos. Temos vários procedimentos. Algumas pessoas no Board da ICANN. Como seguimos políticas globais, a questão de políticas globais. E a questão das seleções, das pessoas da ICANN perceberam que era preciso fazer alguns ajustamentos. E houve uma situação particular que estávamos vivenciando no momento que nos chamou a atenção. para alguns mecanismos realizados para selecionar ou procurar conceito no grupo. E por isso estamos trabalhando com muita intensidade na revisão dos procedimentos administrativos. Para até propor atualizações. E a perspectiva é que em junho, julho, tenhamos algumas coisas prontas para submeter à aprovação. Que faz parte do acordo com a ICANN para ver as numerações na internet. E também referir também, como assinalei antes, a pessoa que nesse momento está na vaga 9, o posto 9. Ele conclui seu mandado. Então, já iniciamos o processo de seleção. Primeiro, abrindo a possibilidade de nominações, de candidaturas. E no ano seguinte, se continua com as entrevistas. E prestem atenção se estão interessados nessa... E cobrir essa vaga. Vejam as listas que temos. O site. Falem conosco se tiverem perguntas. Em setembro, mais ou menos, começa o processo de seleção. Eu acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, comentário. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se vocês têm perguntas, comentários. Uma salva de palmas. Aí temos o nosso chefe. Então, por favor, deixe-nos bem com o nosso chefe. Se eu entendi corretamente, porque o espanhol faz dois dias. Eu sou o presidente disso. Muito obrigada a vocês dois por sua apresentação, Ricardo e Jorge. Estêman tinha outras prioridades e não pude vir hoje para apresentar. E eu queria agradecer aos representantes do LACNIC, porque vocês sempre apoiam, suportam muito e trabalham duro para todas as tarefas que nós temos. Então, eu quero agradecer a vocês oficialmente. E vocês referiram que temos eleições. Então, é uma mensagem que eu quero compartilhar com a comunidade. não hesitem em se candidatarem para as vagas que estão para ser cobrir para 2023, porque temos poucos candidatos, menos dos que esperávamos. E este órgão é muito importante dentro da ICAN, o A-A-S-O-A-C. Então, a primeira mensagem, eu quero agradecer por você explicar também os procedimentos, Ricardo. É muito importante, como somos apenas 13 neste ano, porque tem só um representante do AFRINIC, devido aos problemas que a região está vivenciando, como foi, já se sabe. Então, temos que realizar nossas diferentes, somos menos pessoas para realizar nossas tarefas. Vocês foram muito completos e, como eu posso lembrar, nós temos uma vez por ano, temos um encontro presencial, que foi em Cancún neste ano, faz dois meses. E temos um grande trabalho a realizar, porque todos esses procedimentos que realizamos são bem complicados. E tem a seleção do conselho diretor e vamos ter também a reunião da AFRINIC. Então, eu queria agradecer a todos, a vocês pelo relatório e a todos por nos ouvirem. Obrigada. Muito obrigado. Bom, agora vamos para o almoço. Eu acho que Sandra vai convidá-los com muita gentileza. Eu só não vou ser tão gentil. Voltem às duas da tarde. Ah, sou eu quem continua. Eu mando todo mundo embora. Voltem às duas da tarde. Os cães vão ser soltos às 13h55 no almoço para mandá-los embora. E voltarem às duas da tarde, que temos duas apresentações incríveis. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigado.